Hoje em dia, você pode fazer de tudo pelo celular. Tirar fotos, ver vídeos, navegar pela cidade. E agora, pode também pagar, receber e transferir por ele. Conheça a B-Pay, um futuro no seu bolso. Pague suas compras na hora, sem estar conectado à internet. Receba no ato, sem precisar de maquininha. E ainda aproveite promoções exclusivas com cupons de desconto. É só baixar e usar. Agora, todo mundo pode pagar, receber e transferir pelo celular. B-Mobile, B-Smart, B-Pay.